Mara eixo! Eixo o rei! E vai no comando Que seu doce pé matou Malandrimo, magia E seu cabelo afirmou Malandrimo, magia E seu cabelo afirmou E mandou tudo guerreiro Pra salvar como é bom Serviço de Branca Rua Sete cabelo marabó E vai no comando Que seu doce pé matou Malandrimo, magia E seu cabelo afirmou Malandrimo, magia E seu cabelo afirmou Prima porto do terreiro Pra salvar como é bom Sete cruz de Branca Rua Sete cabelo marabó E ele vai no comando E seu doce pé matou Malandrimo, magia E seu cabelo afirmou Malandrimo, magia E seu cabelo afirmou Pela porto do terreiro Pela porto do terreiro Pra salvar como é bom Sete cruz de Branca Rua Sete cabelo afirmou E seu cabelo afirmou Malandrimo, magia 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 E até a próxima.